Aí Xenão, que parada é essa que tu tá falando mal do meu Rio de Janeiro, que é praticamente impossível dirigir por aqui? Que parada é essa, irmão? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você tá achando que eu tô tretando com outro canal, está redondamente enganado, meu amigo. Porque eu não tenho nada contra o Hugo Borges do canal Carlos do Xenão. Muito pelo contrário, tamo junto, irmão. Então, seja sempre bem-vindo aqui ao Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, só que não. Mas esse vídeo aqui realmente é para chamar a sua atenção, porque ele já fez um vídeo falando sobre o Rio de Janeiro. E eu achei legal complementar o vídeo dele, né? Primeiramente, cara, você está coberto de razão. Dirigir aqui é praticamente um inferno, um caos mesmo, principalmente nos locais que você frequenta, Zona Sul, Tijuca, né? Ali é complicado mesmo, meus amigos, porque ali, vamos dizer que fica perto do centro. Ali é o coração da cidade do Rio. Porém, a cidade do Rio não é só Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca, como muitos, principalmente quem vem de fora, pensa não. Porque a cidade do Rio é bastante extensa. Tem a Zona Norte, tem a Zona Oeste, tem a Zona Portuária, que é mais ou menos ali no Caju, perto do centro. Tem aquelas zonas ali também, a Zona Sul, né? Que é a zona mais nobre do Rio. E tem também a Barra da Tijuca, que é na Zona Oeste ainda. Mas ali é o pessoal mais, digamos assim, emergente. Mas realmente, dirigir aqui no Rio de Janeiro é complicado, meus amigos, principalmente num local chamado Avenida Brasil. Eu lembro que tinha um programa aqui numa certa rede de TV, com um certo deputado que fazia um programa. Ao meio-dia, aquele programa bem popularzão, né? Ele também já veio a óbito, já faleceu, né? Ele chamava Avenida Brasil como Avenida Ziquizira, porque o Avenidazinha amaldiçoada, meus amigos cariocas aí que estão assistindo esse vídeo, podem comentar aí o que vocês acham da nossa gloriosa Avenida Brasil. Já foi até nome de novela em outra renomada emissora de TV. Avenida Brasil é famosa por ter problemas imensos de congestionamentos sem fim praticamente todo dia. Toda vez que eu tenho que pegar essa bendita Avenida, eu pego aquele trânsito absurdo. Obras que do nada começam e do nada terminam, obras que nunca terminam, buracos, calçamento ruim. Fora também aquela situação chata de assaltos, arrastões, porque a Avenida Brasil é o coração da cidade do Rio. Lembrando que o Rio de Janeiro é um estado e a capital também se chama Rio de Janeiro. Portanto, a cidade do Rio é bem problemática, como praticamente qualquer um centro urbano muito desenvolvido. E o grande problema do Rio de Janeiro, meus amigos, é o crescimento urbano desordenado e isso causa esse caos urbano danado. Mas, voltando a falar aqui da nossa querida Avenida Brasil, a Avenida Brasil realmente é muito complicada, porque cruza praticamente a capital toda, ela vai de Santa Cruz até a região portuária, mais ou menos ali, e você cruza várias áreas de risco também. Eu sei que tem gente que mora nesses locais, são pessoas de bem, mas, infelizmente, né, facções e bandidos se aproveitam para habitar esses locais, essas comunidades e praticar crimes hediondos, assaltos contra nós. Eu, inclusive, já aconteceu um monte de coisa, já passei por arrastão, já vi tiro, um monte de coisa. A Avenida Brasil realmente é a Avenida Ziquizira. Mas vamos lá, realmente, o que o Xenão falou, eu dirigi aqui no Rio de Janeiro, é uma tarefa para poucos, meus amigos. Eu já morei em São Paulo durante mais ou menos dois anos, realmente, dirigir por lá também não é muito fácil. Eu vou fazer um breve comparativo rápido aqui, o que eu senti quando morei em São Paulo, e, periodicamente, também, eu vou a São Paulo, eu tenho bons amigos por lá, devo voltar em breve lá também, etc e tal. São Paulo é conhecido como a capital do engarrafamento, os congestionamentos imensos, longos. Mas acredite que, quando eu estava lá ainda, no ano de 2006, eu já ouvia falar que o Rio de Janeiro havia passado São Paulo nesse quesito de congestionamento, meus amigos, porque aqui está severamente complicado. A diferença do Rio para São Paulo é que, lá parece que você tem mais rotas de fuga, né? Rotas alternativas, assim, digamos. Aqui, não. Se você pegar o engarrafamento brabo na Avenida Ziquizira, mais conhecida como Avenida Brasil, você está ferrado, irmão. Ou você vai entrar numa área de risco, ou você continua naquele trânsito absurdo, né? Porque, às vezes, eu prefiro ir por dentro, mas, por dentro, às vezes, também é complicado, engarrafa bastante. Existem, sim, algumas alternativas para quem é mais safo, para quem dirige aqui há mais tempo. Porém, eu acho que São Paulo ainda é mais equilibrado nesse quesito. Você consegue mais rotas, você consegue mais saídas e conseguir mais alternativas, beleza? Aqui, realmente, o trânsito está muito complicado, pessoal. O sol está cada vez mais difícil. Eu não moro, assim, digamos. Eu moro, logicamente, na capital, mas eu não moro lá, perto da Tijuca, Zona Sul, não. Eu moro longe do coração do rio, assim, digamos. E eu, realmente, não preciso tanto ir para lá. Então, eu acabo me favorecendo de não pegar tanto trânsito. Eu, praticamente, pego muita via expressa onde eu moro, né? Então, até o lance de consumo, etc. Hoje em dia, para mim, é muito tranquilo, porque quanto mais você pega via livre, o seu carro consome menos combustível, né? Então, para mim, Vinícius Osara, do canal Meu Carro Lifestyle, a questão de trânsito é ruim, como todo carioca presencia, mas na minha rotina, não tanto, né, gente? Porém, entretanto, todavia, Xenon falou uma coisa que é verdade. Aqui, meus amigos, é uma selva. Parece que é uma guerra de sobrevivência no trânsito. É aquele ônibus que vem colado em você. Quando você entra numa via, já está passando um ônibus, os caras já vêm freando, né? Aquele barulhinho do freio. Cara, uma pressão danada. O cara que não está acostumado aqui, meu irmão, vai ficar com medo mesmo. Rio de Janeiro não é para os fracos. Brincadeiras à parte. Dirigir aqui no Rio é muito complicado. Porém, eu já dirigi também em outros estados, outras capitais, se o trânsito também, infelizmente, não é tão diferente. Porque quanto mais desenvolvido é aquele centro urbano, o mais desenfreado é aquele crescimento, que é desordenado, como já falei, fica complicado. Mas aqui no Rio tem um agravante, meus amigos, que é, infelizmente, a violência urbana. A violência urbana está em praticamente todos os centros urbanos. Mas aqui no Rio de Janeiro virou um aspecto midiático, virou uma coisa realmente muito corriqueira. Não estou defendendo o Rio, tá, gente? Eu sei que todo lugar tem violência. Mas aqui no Rio passa, sabe? Um pouquinho do limite. Sabe como é que é, né? Tem muita gente que vai falar que jamais viria aqui no Rio de Janeiro. Adicionalmente, cara, eu não recomendo mesmo, não. Porque o Rio de Janeiro está entregas baratas, né? Se você vier ao Rio de Janeiro, existem lugares maravilhosos no estado do Rio que nem parece Rio de Janeiro. Ó, Costa Azul, região dos lagos, Costa Verde, Ilha Grande, cara. O Xenão, vem pra Ilha Grande, irmão. Paraíso na terra, nem parece Rio de Janeiro. Tem também outros lugares maravilhosos, região serrana, região lá de Miguel Pereira, Paulo de Frontim, ou Paulo de Fronten, não sei falar esse nome, né? Esqueça um pouquinho Zona Sul, Barra, essas praias aí, que as praias são bem fraquinhas. Tem também a orla ali de Grumari, que é lindíssima, meus amigos. Então, esses locais, eu recomendo que você visite. A capital, o ensino do Rio ali, realmente está um pouco morta. Então, cara, para sobreviver aqui no Rio, ele tem que se ligar no trânsito, que é pesado e às vezes não tem muitas saídas, porque quando em garrafa, meu amigo, quando acontece alguma coisa grave na Avenida Ziquizira, parece que todos os caminhos ficam insuportavelmente congestionados, ao ponto de realmente você não ter saída, desligar o carro e cruzar o braço, porque não tem jeito, cara. E tem outra questão também do calçamento ruim, porque asfalto aqui no Rio de Janeiro é muito complicado, gente. As ruas estão cada vez mais mal cuidadas, mais esburacadas, parece que os governos chegam ali, dá uma recapeada no asfalto, aquela forma, sabe como é que é, né? Aquela forma bem... bem assim, à toa, bem descuidada mesmo, meses depois, aquele asfalto ali já está praticamente todo ferrado. Vai chegando a época de eleição, os caras costumam recapear tudo, tira aquele asfalto velho, bota aquele asfalto novo, que não tem qualidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro aí, nessa época que estou gravando um vídeo para você, está acontecendo vários congestionamentos na Avenida Ziquizira, Avenida Brasil, porque eles estão tirando aquele asfalto ruim para colocar um novo, né? Sabe como é que é? Chegando a eleição, os caras ficam quatro anos sem fazer nada, aí no último ano querem fazer tudo que deveriam ter feito nesses outros anos, né? Fazer o quê, meus amigos? Mas sim, cara, é... Viver em grandes centros urbanos é complicado, eu falo que eu já mori em São Paulo, porém, já que eu estou falando de São Paulo novamente, tem uma coisa em São Paulo que eu gosto, que eu prefiro aqui, por exemplo, que é a questão da sinalização urbana, semáforo, né? Farol ou sinal, como chamamos aqui no Rio. Quando você está num cruzamento aqui no Rio, por exemplo, eu estou com o meu carro numa esquina de um cruzamento, parado, né? O sinal está aceso na vermelhão, coisa e tal. Aqui eu tenho que ficar assim, olhando, né? Porque o sinal fica praticamente na esquina. Você tem que ficar fazendo contorcionismo para ficar enxergando a luz, qual é a cor, se já abriu. E quando abre, instantaneamente, o pessoal lá começa a buzinar. se você atrasar um milésimo de segundo, você já está errado, irmão. Você já tem que estar com o pé assim, com o freio de mão ligado, né? Tipo arrancada. Piscou o verde, você já sai. É incrível. Aqui no Rio de Janeiro tem isso. Em São Paulo, o que eu acho legal, o sinal é depois do cruzamento. Fica tipo assim, do outro lado da rua. Então, você não tem essa dificuldade de ficar fazendo contorcionismo no carro. Você já chega assim e visualiza aquele sinal, entendeu? Eu acho isso muito mais prático também. Mas eu prefiro sim a questão da sinalização de trânsito de São Paulo. Eu acho muito mais interessante, principalmente, essa questão de sinal. Outra coisa aqui no Rio de Janeiro, meus amigos, são os radares. Radares estão presentes em todo o estado. Porém, como já mencionei aqui no vídeo, a questão dos radares favorece também o quê? A bandidagem. Aqui realmente a questão que você está numa região complicada, tem um radar que você tem que passar 40, ou tem que parar naquele radar, você tem que ter malícia. Tem aquele sinal lá que se você avançar, você é multado. Então, o que eu faço? O que muita gente recomenda? Fica na direita, já vai diminuindo, não para o carro. Quando abrir o sinal, você já vai. Você está indo atento em movimento. Então, pessoal, parafraseando o Xenão aqui no Rio de Janeiro, é complicado mesmo e tudo que ele falou naquele vídeo é verdade. Com certeza absoluta nos comentários, eu não li os comentários, né? É complicado você ler comentários do próprio canal e imagina ficar lendo de outro canal. com certeza teve carioca ofendido que levou aquilo para o coração, mas veja bem, o Xenão não falou mal da nossa cidade maravilhosa, não, até porque ele mesmo disse que vira e mexe ele está aqui. Se ele não gostasse do Rio, ele não voltaria mais, concorda? Então, o que ele falou é a realidade, porque dirigir aqui no Rio de Janeiro, cara, é muito complicado. E falando aqui para o pessoal do canal, eu moro no Rio, eu tenho 40 anos de idade, não pretendo sair daqui porque eu tenho família aqui, entendeu? Eu sei que temos dificuldades aqui, aqui é complicado você ter determinados carros, mas a vida não gira em torno de bem material, e sim em torno de pessoas. E eu não largaria minha família para ter um carro melhor em outro lugar, porque o que importa aqui na minha humilde opinião de bosta são as pessoas que a gente ama, que fazem a gente se sentir bem. Então, o que eu faço é me adaptar a essa selva bizarra que é o Rio de Janeiro, pessoal. Mas fechando o vídeo aqui finalmente, vamos trocar uma ideia nos comentários, o que você acha, etc e tal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece as redes sociais, deixe aqui seu like, siga o canal também nas redes sociais, se você é novo aqui, se inscreva, clica no sino, confira os outros vídeos e conheça o meu canal de games. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!